Miami, 1985 Ei, você tem licença pra essas armas? Toma aqui tua licença Crudes! Perdeu, Playboy Meu, meu, com meu teu, dá quatro, diz aí Tem dia jogo Foda esse jogo Vai se funder, 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 vai se... Quenta, porra Flipperão Oh, senha moeda Precisamos de reforços! Precisamos do Pumbe Freer! É, esse é o meu bíceps. Com licença, Baby. Alô? Temos uma máquina de superloga aqui embaixo. Só matamos todo mundo. Destruição, caos, terror... O que você vai fazer? Meu trabalho. O que você vai fazer? Porque você vai fazer? Não. Eu vou fazer isso. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo começou anos atrás. Eu e meu parceiro estávamos perseguindo um mestre de Kung Fu no cumprimento de nosso dever. Você está preso, Punk. Mostra as mãos, Marginão. Bom trabalho, Dragon. Esse aclobata louco podia ter nos matado. Mas foda-se. Você é o melhor parceiro que eu já tive, parceiro. Obrigado. Eu aprendi com o melhor. Você é como um pai pra mim. Com um golpe fatal, ele abateu meu parceiro. Deu pra perceber de cara que ele estava morto. Antes que eu pudesse puxar o gatilho, fui atingido por um raio e mordido por uma cobra. Eu o apaguei. E vi as imagens de templos antigos e monge Shaolin dominando a arte do Kung Fu. Havia uma antiga profecia sobre uma nova forma de Kung Fu, tão poderoso que apenas um homem poderia dominá-lo. Será o Kung Fu. O Escolhido. Quando eu acordei, eu vi o Mestre de Kung Fu correndo em minha direção. Eu podia sentir o meu corpo se transformar em algum tipo de aberração Kung da natureza. Você. Você é o Escolhido? Toque, toque. Mamãe? Não. É meu punho. Como lembrança, eu coloquei uma tira de pano do Mestre de Kung Fu morto. Eu decidi que eu iria usar meus novos superpoderes de Kung Fu para combater o crime. Então me tornei o policial mais fodão do mundo. Eu me tornei o... Kung Fury. Estrelando o David Sander com o Kung Fury. Estrelando também o Triceratops com o Polícia Anossauro. Versão Brasileira. Estúdio Eclipse. Departamento de Polícia de Miami Eu não quero saber, King Fury Eu acabei de voltar da prefeitura 50 milhões de dólares em dano E o prefeito já tá na minha bunda Parecendo um coroa com Viagra Como é que eu vou explicar isso pra imprensa? Você destruiu um quarteirão inteiro Pelo amor de Deus Você não mandou eles bloquearem? Eu disse pra agir seguindo as regras Corta o papo furado Ninguém mais do que eu Queria ter parado aquela máquina de flipper Sabe disso Ah, cara Escuta, King Fury Você precisa começar a seguir as regras Como o resto de nós E eu estou te dando um novo parceiro O quê? Pro inferno Eu trabalho sozinho Trabalhava Agora não trabalha mais Diga oi pro seu novo parceiro Polícia Anossauro Um prazer conhecer você, King Fury Tô ansioso para trabalharmos juntos Você é um pai pra mim Eu trabalho sozinho Ou trabalha com o Polícia Anossauro Ou tá fora do caso Fora do caso, caralho Eu me demito É, sim Eu fiz o exame de sangue Deu positivo Né? Tu me passou doença, diabo É, sem problema Me passa o ticholo Que porra é essa aqui, hein? Chef McNicos falando É da polícia? É, é da polícia Foda-se Eu preciso de alguém pra rastrear essa chamada Mas isso é impossível Não para mim Hacker Ele é o hacker mais poderoso de todos os tempos Me segue Eu fui capaz de triangular o sinal do telefone celular e rastrear o suspeito Seu nome é Adolf Hitler Hitler O pior criminoso de todos os tempos O senhor o conhece? Posso dizer que sim Em 1940 Hitler era um campeão de Kung Fu Ele era tão bom em Kung Fu Que decidiu mudar seu nome para Kung Fu Mas ele não parou por aí Sabia da profecia Kung Fury E queria reivindicar o trono Vocês precisam me amar Ele e sua legião de soldados nazistas Conduziram experimentos durante anos Tinha Kung Fu Vai ser só um picadurra Que tudo Mas eles não foram capazes de descobrir como dominar a arte do Kung Fury E um dia ele desapareceu da face da terra E ninguém mais o viu desde então Até agora Eu acho que ele imaginou que se encontrasse e matasse o escolhido Se tornaria o próprio Kung Fury Viajou no tempo a fim de chegar até aqui E provavelmente por isso é que desapareceu Então o que vai fazer? Meu trabalho Eu vou viajar no tempo para a Alemanha nazista E matar Hitler de uma vez por todas Então como é que vai fazer isso? Eu não tenho certeza Preciso de uma máquina do tempo Espera um minuto Usando o modulador RX Eu poderia ser capaz de conduzir diretamente uma célula mainframe Hackear o uplink para o download Qual é essa parada? Significa que com o algoritmo certo Eu posso te hackear de volta no tempo Feita uma máquina do tempo Ah, garoto Hackeie essa porra Iniciando A soma dos quadrados do capítulo da hipotenusa é igual a... Funciona, John Agora Aqui Vai Isso Botãozinho, botãozinho FKJLMK Vai Isso Fórmula de Einstein Errada Você está prestes a hackear o tempo Está certo disso? Sim, não Hackeando o tempo Sim Ah, estou dentro É Fui Partiu Hackeando o tempo Anos hackeados 6, 7, 8 Ah, perdi a conta Hackeando o tempo Anos hackeados Ano pra cacete Erro Ah, não Hackeando muito tempo Muito tempo E aí Ah, ah 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 Pérasada Masa Té Pérasada Tchau, tchau. Caralho, é um laser raptor. Eu pensei que estivessem extintos há milhares de anos. Quem é você? Meu nome é Barbariana. Barbariana. Em que ano estamos? É a era viking. Isso explica o laser raptor. Porra, eu voltei muito no tempo. Você precisa sair desse vale. Este lugar está cheio de laser raptors. Encontre você no local dos deuses. Katana vai ajudar você a chegar lá. Quem é essa cana? Eu sou Katana. Posso te dar uma carona para Asgard? Uma carona sacana? Então, quem é você? Eu sou um policial. Do futuro. Fui enviado de volta no tempo para matar Hitler. Mas fui acidentalmente longe demais no tempo e... Cabei nisso a porra. Eu conheço alguém que pode ajudar você. TOR! Contemplem. Sou eu, Thor. Filho de Odin e protetor da humanidade. Saca só o peitinho. Seu peitinho é épico. Valeu, brother. Então, mudando de assunto. Thor, esse é... Kung Fury. Ele é um policial do futuro. Então, eu preciso ir para a Alemanha nazista e matar o Hitler. Se puder me ajudar... Chega! Hora do martelo. Caminha através desse portal e você vai chegar à Alemanha nazista. Boa sorte pra você, Kung Fury. Valeu, Thor. É, parece que minha carona chegou. Ei! Policial do futuro. Pra onde você tá indo? Olha só, baby. Aqui. Pegue o meu número. Quê? E use esse telefone pra me ligar. Isso é um telefone celular pessoal e portátil. Dispõe de 645 espaços para agenda, 10 números de discagem rápida e uma fechadura eletrônica de segurança. Esta revolução na comunicação torna possível que... Mais e mais pessoas tenham telefone no carro. Alemanha nazista. Sua bigode seria uma merda. Você deve raspá-lo. Raspá-lo? Sim, ele é ridículo. Minha bigode? Mas minha bigode é ser de broxinha. Não, o meu é um bigode de broxa. A sua bigode parece os pelos pubianos de um vidalata de rua. Acho muito engraçado você dizer isso porque... O sua bigode parece até que teve uma relação sexual com uma vassoura de piaçava. O meu é um bigode de broxa. Tenho vergonha de você. Você está ridículo. Este é um bigode de broxinha. Isso é meu. Isso sim é um bigode. Você vai chorrar, é? Vai contar para a mamãezinha. Sua bigode... Você é ser bebê chorão? Desculpe, mas tem que raspar. Se você não sabe brincar, não desce para a play. Você tem que raspar esse porra. Parece uma escova de dente. Cadê a tanque? Está aqui, broxinha. Eu sou o maior! O foral do Fugifu de todos os tempos! Corra! Essa porra aí! Essa porra mesmo! Minha parede! Caralho! Me dá uma mãozinha. Perdeu o morro? Leva abraço! Traz o cu dele! Traz o cu dele! Traz o cu dele! Tá aqui! Tô lá! Fiz! Fiz! Ai deus! Pai, gente! Rá, já! Calça dele! Caralho! Caralho, cara! Tô na lateral! Cuidado! Cuidado! Aliás! Cuidado! 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 Ele passou o Júlio! Ele deu um carrinho no Júlio! Passou o homem! Batalha mais é nazista! Não é nenhum, meu Deus! Como é que ele sai desse lugar? Vamos lá, vamos lá! Tua maçanha aqui! O que amou? Olha agora a gente arrumou um chato! Vou lá, ok? Tirem esse pau da mão dele! Rafael! Ronaldo! Vai lá, Ronaldo! Acho que você tem lordose! Pronto, curei! Ele conseguiu! Acertou alguém? Acertou! Meu Deus, acertou! É isso aí! Você é o melhor, mestre! Vou te foder, Kung Fury! Agora nada pode parar a mim ou o meu exército mortal! Foda! Muito foda! Por hoje é só, pessoal! Que caralho é esse? Não! 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 É um telório, meu Deus! É um telório! Papai Noel? Caralho! Ah, papai Noel! Que homem é? Capão de Deus! Caralho! Olha esse martelo! Não é o papai Noel, mas eu vejo o saco vermelho! Ah, não! É enorme! Que homem é? Corra! 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 Meu Deus! Quero o cu de geral! Eu vou no WhatsApp! Você! Toma! Você! Molequinho! Isso! Seu otário! Rapazinho! Cuidado! 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 Meu Deus! Cuidado! 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 Kung Fury, eu sou o seu espírito animal. E que porra de lugar é esse aqui? Este é o cego. Sinto-lhe informar que você está morto. O quê? Mas parece tão real. Sim. Não, é totalmente real. Senhor Cobra, eu sou policial e preciso que me envie de volta à Terra, agora. Eu sinto muito, mas não posso ajudá-lo com isso, sabe? Você está morto. Você está preso. O quê? Por obstrução da justiça. Você está infringindo a lei! O que aconteceu? Eu hackei todas as balas para fora do seu corpinho. Valeu. Sejam bem-vindos. Vocês, seus amigos. A Alemanha. A gente não é tão diferente, né? Você e eu. Quer dizer, nós dois temos estilo. Tá ligado? Vermelhinho, ó. Né? Então isso é do caralho. A gente gosta de Karate Kid. Iá! Mestre Miyagi. Iá! Faz porra toda. E de matar pessoas. Eu adoro essa porra. E você também, porra. Claro. Isso é foda. Junte-se a mim. Poderíamos ser irmãos, cara. Somos desaparecidinhos, olha só. É quase como se nós dois batêssemos umas... Bolas. Karambolas. Não sobrou muito dele, não é? O importante é que ele já era. Polícia Anossauro, me desculpe duvidar de você. Foi o parceiro mais foda que eu tive. Voltei no tempo por você, King Fury. Porque, caramba, eu te amo. Ei. Ah, garoto, desperte o Dino em você! E aí, o que vai fazer agora, Kong Fury? Bom, preciso voltar ao escritório. Vai ser o inferno com aquele monte de papel pra preencher. Já pensou em fazer stand-up? Dois dias antes, no futuro. Abra a porta, Hoth. Sinto muito, Fury. Não posso deixar você fazer isso. Abra a porta, Hoth. Eu sinto muito. Eu não posso permitir que você abra a porta, Kong Fury. Que merda, hein? Abre a porta. Desculpe, eu não posso... Abra a porta! Já não lhe disseram. Para não discutir com o Hoth 9000. Ah, Hoth 9000. Filho da puta. Tá ligado que o bagulho que é o ferro. Deixa eu ver aqui, nós passamos. Ah! Porra, a filha acabou. O que é que é o cara dele? Carabolas, não sobrou muito dele, não é? O importante é que ele já era. Fim de jogo. Espere um minuto. Eu já vi esse símbolo antes. Em algum lugar. Hitler. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. If we're gonna make it like a true survivor True survivor True survivor True survivor True survivor